Então, a videoquimocracia laríndia é um exame que não pode passar, que não é mobilizado na prática, ele tem mais uso na parte científica, mas até que bom. Talvez para o futuro, se eles melhorarem os equipamentos, dá para ser usado também. Então, é o larimoscópico, o hemoscópico rígido convencional, acoplado ao aparelho, que é o videoquimor. E aí vai ser ligado ao sistema de vídeo do verde, que não pode passar. Então, como eu preciso te explicar mais ou menos, numa imagem convencional de televisão, ela é composta por uma sequência de imagens, é como se cada linha fosse escaneada, e aí vai passando, passando, passando até formar a imagem, então pode passar. Então, é isso que acontece na nossa televisão, por exemplo. Só que é com uma velocidade muito rápida, que a gente nem percebe. Mas é isso que acontece, está escaneando e está passando uma linha para o outro. E aí você tem essa sequência de imagens. No artestro, ou na hora de videoquim, o que acontece? Você pega uma linha, e ao invés de ficar escaneando todo o restante da imagem, você vai pegar essa sua linha, e ficar passando só ela. Então, vai ser o mesmo lugar, só que vai ser passado conforme o tempo vai passando. Então, você escolhe na um ponto médio. Aí, deixa eu ver aqui. Aí, você vai ter várias linhas, só que da mesma região, não é da imagem toda. Então, essa imagem que a gente está vendo, seria uma sequência. Pode passar. Então, aqui, na verdade, o que está sendo seguido aqui é o tempo. Bom, eu acho meio difícil aqui de entender, mas é mais ou menos o que acontece. Então, pegou esse ponto médio das pregas locais, e aí, é o mesmo lugar, só que nas diferentes fases da vibração. Então, o que acontece? Indiretamente, você está vendo uma vibração das pregas. Pode passar. Aí, você vai analisar alguns quadrados. Por exemplo, está vendo aqui a fase aberta, a fase fechada. E a amplitude da vibração. É o tanto que a mucose é afastada lateralmente. Então, assim, na prática, isso aqui é um pouco difícil, porque, como a senhora falou, você tem que estar no mesmo ponto no quanto está mexendo nem você, nem o paciente. Então, às vezes, é difícil de pegar e distorce um pouquinho mais. Às vezes, é um pouquinho difícil de interpretar, por isso que é usado mais prático científico. Pode passar. Você pode ver também, ó, o lado inferior, lembra da preta que ela aqui começa a se separar com ele, e aqui, o lado superior, que é o que abre depois, tá? Pode passar. De novo. Abertura, fechamento. Pode passar. E algumas restrições. É um pouco difícil de ver aqui as regiões anteriores e posterior, pode ter uma distorção desse eixo do descontral. Você está analisando uma avaliação, né? Só um pouco médio. E daí as aplicações, uma das coisas que eles falam que talvez ajudasse, seria a avaliação do desempenamento da prega vocal, que, às vezes, tem lá paralisia. Pode passar. E isso, como a gente está vendo nos exames convencionais, de dar o estrobo, dar o estrobo, a gente está vendo a imagem por cima. Então, pelo menos, às vezes, é difícil de se avaliar. Só que, na videoquimografia, às vezes, você consegue ver por essa diferença de fase entre as pregas. O tempo do deslocamento da prega é diferente de como escovar a direita ou a esquerda. Então, as perspectivas são mais para estudos experimentais e, talvez, isso daí é para os estudos pequenos. Alguns exemplos aqui de videoquimografia é de paciente mesmo. Então, seria aqui uma disfonia hipertônica, né? Parece que uma prega ultrapassa a linha média, então, também os magraves. Na fenda, você consegue ver nitidamente que elas vão nunca coarpar. E na espástica, que é aquela fase fechada, bastante, o tempo de fechamento é bem o teste de audiência paramótica, porque ela tem aquela contratura muito boa. Acho que era isso. Aplausos 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 Aplausos